No fundo, tudo é uma questão de prioridade alocativa. Daniel, o que é isso? Cara, a prioridade é como a gente aloca o nosso tempo. Essa ideia de que não tem tempo para fazer atividade física, não tem tempo para estudar, não tem qualquer coisa que você justifique dizendo que você não consegue fazer. Por exemplo, putz, eu não tenho dinheiro para guardar, eu não tenho um momento para ficar com a minha família. Cara, tudo isso se resume à prioridade, como alocamos o nosso tempo, como nós definimos o que é importante nesse exato momento da nossa vida. Basicamente é isso. Nem tudo nesse exato momento é tão importante na sua vida ao ponto de você priorizar aquela atividade. Vamos pegar aqui a ideia daqueles que me seguem aqui no YouTube e que estudam para concurso público e que precisam ter tempo para sentar, estudar, assistir as aulas, fazer questões. Quando você justifica dizendo que você não consegue estudar porque você não tem tempo, na verdade, na verdade, na verdade, o que você está dizendo é eu tenho milhões de coisas para fazer e todas as outras coisas que eu estou fazendo são mais importantes do que o estudo para concurso. Não, Daniel, não são mais importantes. Eu quero estudar para concurso porque eu quero passar no concurso público. Ótimo. Então, prove isso com a sua atitude. Você precisa ressignificar a ordem de valores. Você precisa determinar novamente o que é prioridade na sua vida hoje e o que não é. Às vezes, nesse momento, estudar para concurso público não é a sua prioridade. E não tem nenhum problema com isso. Tem um monte de gente no planeta Terra que não está estudando para concurso nesse momento. Mas você precisa compreender isso e aceitar. Porque isso é fruto da sua escolha. Ainda que inconscientemente você está fazendo uma escolha. Quando você quer passar no concurso e você não estuda, você está escolhendo esse caminho. Ninguém está te obrigando. Daniel, mas eu trabalho o dia todo. Ótimo. A maioria das pessoas trabalha o dia todo. Você precisa trabalhar? Continue trabalhando. E o resto do tempo? O que você vai fazer? Aí é onde entra a prioridade alocativa. Como é que você vai alocar todas essas outras frações de tempo da sua vida dentro daquilo que é importante para você nesse momento? Esse raciocínio, essa reflexão responde uma porrada de perguntas e dúvidas que você tem. De coisas que não estão dando certo na sua vida. Funciona para mim, tá gente? Funciona para você. Funciona para qualquer ser humano. Então, quando eu penso, velho, essa parada não está acontecendo, essa parada não está rolando, a pergunta que eu tenho que fazer é, eu estou priorizando isso na minha vida? Vou pegar aqui um outro exemplo aqui para você ver como é que isso transcende a área do estudo para concurso. Cara, imagina a sua saúde. Imagina o cuidado com o seu bem-estar. Se você não prioriza isso, provavelmente você não está com a saúde que você deseja. Ah, Daniel, mas eu não tenho tempo para ir à academia. Se isso se tornar a sua prioridade, você terá. Porque tanto eu quanto você, todos nós, temos 24 horas todos os dias. É a mesma porção. Algumas pessoas conseguem fazer, outras não. Tudo depende da forma como nós alocamos as nossas atividades dentro dessas 24 horas que nós dispomos. E, geralmente, nós alocamos essas atividades seguindo a lógica de priorizar aquilo que é mais importante para a gente. Então, se nesse momento você diz que não tem tempo para ir para a academia, na verdade, na verdade, você está dizendo que isso não é importante para você agora. Daniel, mas é importante. Ótimo. Então, se é importante, trate como tal. Não adianta você dizer que o seu projeto de estudar para concurso é algo importante se você não está tratando ele com a devida importância. E importância, meus queridos, significa uma coisa apenas. Significa priorizar. Se a sua família é importante, prioriza ela. Se a sua saúde é importante, prioriza ela. Se o seu estudo é importante, prioriza ele. A partir do momento em que você priorizar o que é importante, as coisas vão começar a sair da forma como você deseja que saia. Queria que você refletisse sobre isso. Esse é o tema do divã de hoje e eu não podia ficar com a riqueza dessa reflexão só para mim. Por isso, compartilhei com você. E se porventura essa reflexão te servir de alguma forma, compartilha com alguém. Esse vídeo pode ajudar pessoas a mudarem de vida. Beijo no coração e uma ótima semana para vocês. Beijo no coração e uma ótima semana para vocês.